AY VENSE VENSE Quer colar no automotivo Onde tudo acontece Deixando sigilo Vem com a amiga pro match match Chama tuas amiga que gostar do match Ela é foda, ela é sexy Ela é match, ela é match, ela é match, ela é match Ela é foda, ela é sexy Ela é match, ela é match, ela é match, ela é match Ela quer colar no automotivo onde tudo acontece Tô chando no sigilo, a boca pro match-made Quer colar no automotivo onde tudo acontece Fica no sigilo e vem pronta pro match-made Fica no sigilo e vem pronta pro match-made Quer colar no automotivo onde tudo acontece Fica no sigilo e vem pronta pro match-made Esse é o Damasso Esse é o", é, 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 é Vai, vence, vence Quer colar no automotivo onde tudo acontece Deixando sigilo, vem com a amiga pro Matt Matt Chama todas as amigas que gostam do Matt Ela é foda, ela é sexy Ela é foda, ela é sexy Quer colar no automotivo onde tudo acontece Fica no sigilo e vem pronta pro Matt Matt Quer colar no automotivo onde tudo acontece Fica no sigilo e vem pronta pro Matt Matt Quer colar no automotivo onde tudo acontece Esse é o Damas Esse é o Damas É Bill 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 É Bill